Claquete! Sou eu sempre que começo aqui o vídeo apresentando um vídeo didático-científico, uma receita, etc. Mas hoje eu vou começar entrevistando, na verdade, um bate-papo com a Milena, com a Adriana e comigo enquanto a gente come uma deliciosa torta de maçã que já tem aqui no canal ensinada e a gente conversa sobre como é a influência de uma dieta de frutos vegetais, como é trabalhar comigo, comendo fruto aqui numa casa que não tem fogão, né? A Milena sempre com medo de eu ser a polícia nutricional terrorista. Fica aí com a gente para ver um pouco mais do nosso dia a dia por trás dos bastidores do Saúde Frugal. Chegou agora no canal, então já começa dando like, se inscrevendo para receber mais das nossas notificações e ficar por dentro dos novos vídeos que a gente está postando aqui no canal. Também gostou desse vídeo? Então comenta aqui embaixo, diz o que você acha, como é para você experimentar uma vida mais saudável, mais frugal, você está tentando ser crudívoro ou não, ou só inserir mais frutas e vegetais na sua vida? Dá teu tipo de feedback aqui, coloca teu comentário que a gente vai estar podendo saber um pouquinho mais com quem que a gente está interagindo e conhecendo um pouquinho mais da sua experiência e a gente vai trocando essa ideia. Gostou desse vídeo? Você está gostando? Quer que mais pessoas, amigos, familiares conheçam também essa mensagem? Compartilha, pega o link, joga lá nos seus grupos e as pessoas aí vão poder conhecer um pouquinho mais desse estilo de vida natural. Bom, a gente acabou de gravar aqui a receita de torta de maçã que está aqui no canal, uma receita incrível que o Eduardo está dando assim um presentaço para vocês. Ele faz receitas maravilhosas, muitas estão no curso online, muitas estão só no retiro, mas essa aqui está acessível, está aqui no canal para você poder fazer na sua casa, se deliciar e ver que é possível sim viver saudável e comer muitas frutas também. E agora a gente está aqui para degustar, né, Adriano? É, aqui a gente está aprendendo como se comer uma comida saudável, como sentir o gosto de ser saudável na vida. Porque tem coisas que a gente para e analisar na vida, ah, não consigo ser saudável, não consigo ser igual você, não. Simples, você ir na feira, comprar as coisas certas, frutas certas, e começa a comer elas de manhã, de tarde, ou se não tem hábito de comer fruta, passa a comer fruta e passa a ter um bom alimentar e você não vai se arrepender. Bom, se vocês acompanham o canal, vocês sabem que eu já sou frugívoro quase há 14 anos. Eu fui muito doente. E depois que você descobre a solução para todos os problemas do mundo, pelo menos na minha cabeça eu acredito que é, e tem muitos dados científicos para mostrar que uma fruticultura, uma dieta rica em frutos e vegetais, um estilo de vida mais natural seria uma coisa muito benéfica para todos nós. Então o meu maior prazer na vida é realmente incentivar as pessoas a refletir seus hábios e ter um estilo de vida mais saudável. A Milena é muito engraçada porque a gente acabou se conhecendo em Portugal há 5 anos atrás, né? O jeito que a gente acabou se conhecendo foi numa palestra. Eu estava palestrando em uma casa de eventos e ela acabou assistindo a palestra sem querer e adorou o conceito e saiu de lá querendo viver de comida crua. Não viveu de comida crua logo depois, mas eu acho que foi extremamente impactada e começou desde lá sempre a refletir mais. E aí através do Kel a gente acabou se conhecendo, ela fez alguns trabalhos de edição para o Kel e ela trabalhava já na área. Eu precisava de alguém para trabalhar comigo e ela acabou vindo trabalhar 2 anos atrás no primeiro documentário, depois no segundo documentário que foi o documentário de jejum e agora trabalhando fixo aqui, a maior parte do ano a ideia é a gente manter, já que eu estou focado realmente agora no canal. Bom, o Adriano fazia às vezes trabalhos para minha mãe, eu precisava de alguém para trabalhar no retiro, precisava de alguém para me ajudar aqui comigo no espaço como um todo, etc. Ele é fenomenal na enxada, sabe trabalhar com plantio, sabe trabalhar com horta muito bem, entre outras coisas. Então ele até me ajuda a gravar alguns vídeos de vez em quando, né? Ele já teve uma sorte maior do que a minha e talvez até maior do que a Milena, nasceu em roça, nasceu de uma forma muito mais saudável, né? Que eu cresci em apartamento, cidade grande. Ah, Milena, você cresceu em sítio, né, Mia? Com 4 anos eu mudei para um sítio. Então eu tive esse contato, apesar também de não ter comido muitas coisas saudáveis logo na infância, né? Não tinha o gosto, né? Minha mãe foi criada em roça, então ela come até hoje, né? Muitos legumes, muitas frutas vegetais, sempre fazia. Mas, por influência da sociedade, né? Eu acabei não voltando muito para esse lado da alimentação saudável. Foi só quando eu me tornei vegetariana que eu comecei a buscar essa alimentação. E aí, em alguns meses de vegetarianismo, acho que foram 6 meses, eu vi a palestra do Eduardo no Porto. Em Portugal! Em Portugal! Eu morava lá fazendo intercâmbio e eu saí da palestra querendo ser crudívora. Eu até, na época, olhei para o meu companheiro, né? Ele também era vegetariano. E eu cheguei em casa falando, ah, vamos fazer uma receita do livro. Até me emocionou. Até me emocionou, eu vi falando. O quanto é legal você saber que você impacta as pessoas, né? Eu não vou chorar no canal, mas fiquei emocionada. Foi, influência muito. Bom, resumindo a história, o meu companheiro, na época, não quis. Voltaram para casa, ele não queria comer comida cura. Bom, resumindo também, o relacionamento não vingou muito. Aí, né? Não foi muito parceiro na minha ideia, então acabou. Não rolou mais, não curtiu. Bem leonina. E aí, depois também, conheci a Alimentação Viva, né? Através do Kel também, que é uma pessoa que influenciou muito e fez essa ponte também para a gente estar trabalhando hoje juntos, né? E como que foi vir morar? A gente já vai passar a bola para o Adriano. Mas como que foi vir trabalhar aqui? Você já sabia o quanto eu era meio radical. Não. Não imaginava o quanto. Não imaginava. É porque só quando você convive, né? Com alguém que você conhece de fato, né? Uma coisa é vocês verem o Eduardo, né? Nos vídeos. Outra é você passar um dia a dia, né, Adriano? E você ver que ele é verdadeiro, né? Se você passar no dia a dia, com a natureza, você sentir o prazer de pegar uma inchada, subir no pé de árvore, ou colher uma fruta no pé de árvore, que você está sabendo que você quer dar a sua raiz, você sente prazer de você cultivar mais o seu alimentar. Com certeza. Entendeu? Não adianta você falar, ah, vivo na cidade grande, não sei o que mexer em planta, não sei o que mexer em coisa e eu vou cortar uma coisa que eu vou comer. Que é fruta, que é uma raiz, às vezes tem gente que gosta de raiz. A pessoa que chega, ah, vou colher uma fruta, não sei se ela está doce, não sei se ela está zeda, ela compra coisas, não sabe de onde vem. Eu não sabia a diferença de uma laranja pra uma tangerina, até os 18 anos, eu fui aprendiça aos 18, pra você ter noção. Uma caixa de suco, não vou nem falar o nome do suco, né? Caixa de suco industrializado. É, engraçado que a gente tem aqui várias, né, o Eduardo é nutricionista, sou videomaker, o Adriano trabalha com plantio, mas o que nos une é esse amor pela natureza, né? Essa conexão, cada um de nós aqui tem um caminho, mas, querendo ou não, o que nos une é esse contato, essa aproximação e ver como isso é benéfico, né? Mas conta aí. Bom... Como que foi mudar pra uma casa sem fogão por um mês, depois agora... Bom, eu tinha morado com o Kel dois meses, né, o Kel também é um chefe prodívoro, influenciado pelo Coraça, né, o Eduardo que influenciou ele e tudo mais, né? E aí eu passei um tempo com ele e já vi, assim, como eram diferentes receitas, e eu sou muito parceira, assim, eu sou aquele tipo de pessoa que entra na vibe e experimenta e gosta. Sim, não tem frescura, a Milena não tem frescura. Então, na primeira vez que eu vim, foi muito legal, quando a gente gravou o documentário Vivendo de Frutas, né, fez a edição, a produção, foi em novembro, né, de 2018. E aí foi muito legal porque o Eduardo sempre fazia receitas no final do dia, várias receitas super gourmet, assim, que a gente, né, imagina que seria só fruta, vitaminas, e ele fazia várias coisas diferentes, muito gostosas. Já vi várias coisas aqui que eu nunca imaginei que sairiam, né, só das plantas, só do cru, né, do máximo desidratado ou amornado, né. Então, foi uma grande surpresa, muito boa, eu adorei, né, já desde o começo eu gostei muito. O que você provou que você jamais gostou? Deve ser do Vegan Fitness, certeza, ela gosta de comida cozida, ela gosta de comida cozida. Falei. Confesso, o Vegan Fitness é o meu curso favorito. Adoro gravar o Vegan Fitness. O Vegan Fitness é o meu único curso no vapor, pessoal. Abrei a sessão há uns três anos atrás para fazer isso, para auxiliar a transição. Eu realmente vivo sem comida cozida, sem preocupação alguma. É gostoso? É. Não vou negar que jogar sal, tempero e cozinhar numa panela a vapor por 20 minutos, deixa qualquer coisa gostosa. Até feijão duro fica gostoso, mas eis a questão. Eu sei que eu não me sinto o meu ideal, mas eu sei que muita gente precisa disso, então por isso que eu desenvolvi, desculpa, manda ver, Maninha. Não, é super recomendo, é um curso para você estar numa transição de uma dieta unívora ou ovo-lacto-vegetariana e você quer um veganismo saudável, né, porque você não quer ir para o veganismo junk food. É excelente, assim, não é porque eu produzo, não é porque convivo aqui que eu recomendo, assim, é incrível e vale a pena. Então eu gosto muito, né, das receitas vegan fitness, mas agora a gente acabou de gravar também o Cru Linária Gourmet. Ficaram deliciosas as receitas, assim, tem estrogonofe, tem hambúrguer, tem pizza, tem sushi, tem tudo que você imaginar que você gosta. A geleia de amendoim. Eu amo a parte de amendoim. Tem até um vídeo aqui no canal que a gente fala, né, de vídeos de cinco alimentos que um vegano não consome, que são alimentos que eu gosto muito, né, que um vegano consome, perdão, o crudívoro não. E também a pasta de amendoim é um deles, né, eu consumo muito e às vezes eu fico com o... no começo eu chego assim, do... Então, pasta de amendoim, né, torrado, tem as toxinas, tem a reação de maillard, né, a gente sabe de tudo isso. Já tá sabendo a ciência aí, ó. Já tá sabendo. Hoje a gente tá com a linha assim. Mas assim, uma colherzinha por dia, se aí dá pra abrir uma exceção. E aí eu peço pro Duarte se eu posso trazer aqui na cozinha dele, né, e eu na minha cabeça, ele era o general e ia falar que não, não vai mais trabalhar pra mim. E não, ele é super de boa, gente, calma, ele é muito fixo, assim, come... é isso aqui a alimentação dele, não é... ele não desliga a câmera, vai lá... Não, não, não... Vou chorar, vou chorar, vou chorar... Ele é muito verdadeiro, isso vocês podem confiar que ele é muito íntegro na filosofia dele. E ao mesmo tempo ele deixa livre, né, quem não segue, ele instrui, mostra, né, cientificamente por que aquilo talvez não seja tão bom pra nossa saúde. Mas ao mesmo tempo super respeita, isso é muito bom e eu acho que é isso que faz fluir a conexão também pessoal e... É muito profissional. Pessoal, já provaram, já viram, é... banana Santomé? Acabamos de colher banana Santomé, tem umas duas semanas, né, mais ou menos. E aí vamos compartilhar as primeiras bananas Santomé aqui do espaço. Bom apetite! Primeira vez que eu como um banana Santomé. Banana roxa ou banana vermelha, né? Ela é meio roxa, meio vermelha, não sei dizer... Eu chamo ela de banana Santomé mesmo. Nasceu sem agrotóxicos, sem nada. Tá deliciosa. Chama os cachorros. Nossa, é muito saborosa, tem um sabor bem... Acentuado. Acentuado, intenso. Gente, até o marimono quer comida, tá vendo? É, até o marimono sabe que é bom. Nossa, com uma parte de amendoim, hein? Brincadeira, brincadeira. Como é? Ha, 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 ha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.